Pode enxergar mexer com o bambu doce. Vamos que bambu, 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 cachaça, né? Vai realmente a fome, vai realmente a fome. Felicita, doce, bambu aí. Oi, gente, meu nome é Ananda Verena, eu sou nutricionista do Bom Prato Morros e hoje eu tô aqui na Feira Livre pra falar pra vocês dicas de alimentação e hidratação nesse verão. Vem comigo! Dias quentes pedem refeições mais leves e refrescantes e com isso aumenta-se o consumo de legumes e verduras, como, por exemplo, estamos vendo aqui o rabanete, agrião, beterraba, cenoura. E com isso, o que nós indicamos é que você pegue esses alimentos pra consumir na sua casa e caso não seja possível, ao se alimentar na rua, escolha lugares de sua preferência onde sirva esses alimentos que são mais frescos e vão ajudar na sua hidratação. Como segunda dica agora pro verão, nós vamos falar sobre as frutas. Então, vamos falar sobre o abacaxi, melão, melancia, uva, laranja, morango, todas essas frutas que contêm na sua composição mais de 70% de água, o que vai nos ajudar a repor o líquido que foi perdido durante o dia. Também como dica fica a gente evitar algumas frutas mais gordurosas, como, por exemplo, o abacate, que pode ser um pouco indigesto. Quer saber uma boa pedida de sobremesa? É aproveitar as frutas, como, por exemplo, morango, acerola, maracujá, manga, fazer sorvetes ou picolés, porque além de se refrescar, ainda vai te ajudar no seu sistema imunológico. Uma fruta saudável, vamos! Vamos na saúde, dona, vamos na saúde! Proteínas animais, como frango, peixe, carne bovina, ovos, ou proteínas vegetais também, como lentilha, grão-de-bico, são ótimas aliadas para te ajudar na sua saciedade. Com as altas da temperatura, é normal que ocorra uma desidratação no nosso corpo. Com isso, o habitual é que consuma-se a água mineral como principal fonte de hidratação. O correto é utilizar 35 ml de água por quilo de peso. Porém, além dessa fonte de hidratação, existem outras, como, por exemplo, a água de coco. Ela é uma fonte rica de sódio e potássio, que vai nutrir o nosso corpo de tudo o que nós perdemos na transpiração, sendo assim, evitando alguns sintomas, como, por exemplo, dores de cabeça, fadiga e perda de apetite. De acordo com o Guia Alimentar da população brasileira, a gente contém 10 passos para uma alimentação mais saudável, que está aqui no link, aqui embaixo. Um deles, e o principal, é que se faça da sua fonte alimentar alimentos in natura ou minimamente processados. Então, aproveite essas dicas para o verão, das frutas, dos legumes e das verduras. Tenha um bom verão, pessoal! Valeu, obrigada! Até a próxima!